Porque vai ter live action de One Piece Senhoroda O senhor aprovou o live action de One Piece? Ô Karim Sim Por quê? Depois de tanto a gente falar o quanto isso pode dar errado Pois é Mas eu acabei pensando melhor, sabe? Não O senhor tá com uma cara de que aconteceu alguma coisa Eita Karim Como você conseguiu entender isso? É que eu tô aqui quase 24 horas por dia, né senhoroda? Eu sei bem quando o senhor tá falando a verdade Ou quando o senhor tá ocultando ela Ah Aconteceu uma coisa Uns meses atrás Hello Esta é a sala do senhoroda Sim, aqui é a minha sala Você é um funcionário que eu ainda não conheci? Oh no Eu sou Alex Do marketing de Netflix Nice to meet you You Alex Ah, vocês querem colocar mais episódios, mais filmes do anime na plataforma? Oh, também But eu estou aqui para fazer uma proposta muito better Oh É só o senhor assinar estes papéis para fazermos um live action Ah não, obrigado But o senhor nem ouviu a proposta completa E toda a equipe que vamos dedicar para isto Não, isso já deu muito errado com outras obras Eu não quero But senhoroda Pensa em quanto público novo podemos alcançar com isto É para conhecer sua obra Não quero correr esse risco Já tá muito bom Com o mangá Com o anime Com os filmes But senhoroda Esta é uma chance unique Eu disse não E por favor saia da minha sala Senão vou ter que chamar alguém aqui Ok, ok O senhor ainda vai mudar de ideia Uns dias depois Oh, situation mas Oh You Você é? Sou Alex Tarot Ah, you Alex Tarot Em que posso te ajudar? Oh yeah Vamos lançar uns novos bonequinhos do Chopper De Gozaro Ah, legal Eu adoro novos bonequinhos do Chopper Geralmente é a Maria que me traz isso Oh yes Maria pediu por que assine estes papéis De Gozaro Ah, você tem um sotaque diferente Acho que eu já te vi alguma vez, não? Oh Não, não É a primeira vez aqui Conhecendo o senhoroda De Gozaro Tá E como eu faço para provar os novos bonequinhos do Chopper? É só acionar estes papéis aqui Oh, tá bom Aqui Ah, agora sim Teremos a live action mais épica De todos os times Não Senhor Oda O senhor não vai se repender Eu acho que eu vou sim E agora? Mas desde quando o paninho na cara disfarce? Como assim? Claro que é Eu não reconheci ele Mas tá, né? Em que fase que tá o live action já? Ah, bom Eu acabei de escolher os atores que vão interpretar os Mugiwaras Eles são bons até Ah, deixa ver se eu aprovo Hum Ó Esse é o mocinho que vai fazer o Luffy Ai, que bonitinho Eu sinto a vibe do Luffy nele E esse é o rapaz que vai fazer o Soup Meu, que perfeito Não amei Ah, e essa é a moça que vai fazer a Nani Uou Que gata Nossa Maravilhosa Esse é o rapaz que vai fazer o Zoro Gente, é ele Ele é um ator sensacional Ah, vai ser muito gato, né? Ih, esse é o rapaz que vai fazer o Zoro Opa, esse aqui eu tenho que aprovar Karim Parece que ele tem haki do Rei Ali É Ê É É É